Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago para vocês a correção da avaliação diagnóstica língua portuguesa, sexto ano, 2021, Minas Gerais. Mas antes de começar a correção, né, gente? Se inscreva aí no canal, né, sexto ano. Vocês pediram aí a avaliação e eu estou fazendo a correção para vocês. Então, se inscreva aí no canal. Bora ajudar o professor aqui a chegar a 100 mil inscritos. Bora que falta pouco. Bora se inscrever. Não tenha medo de se inscrever, né? Então, ative o sininho que vocês sempre serão notificados. O professor aqui vai fazer correções de PET e avaliação diagnóstica durante o ano inteiro, hein? Então, vocês sempre vão ser avisados quando eu fizer os vídeos. Deixem aquele super like aí no vídeo e compartilhem esse vídeo aí com todo mundo do sexto ano. Então, né, gente? Começando aqui a correção da língua portuguesa, né, gente? Sexto ano, avaliação diagnóstica. Então, é muito texto para ler, gente. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer esse vídeo sem ler os textos, tá? Só vou ler a pergunta e dar a resposta para vocês. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma questão aí, ou achar que alguma alternativa tem que ser marcada de forma diferente, me avisa nos comentários aí que eu vou avaliar aí para vocês e respondo para vocês, beleza? Então, bora. 1. O assunto comum a esses dois textos é... Alternativa B, né? A importância da leitura para as crianças. Questão número 2. O que fez com que essa história acontecesse? A saudade que José sentiu de Rosinha. Então, a alternativa A é a resposta da questão 2. Questão 3. No trecho. E deu de cara. Com a casa do seu amor, a expressão destaque tem o mesmo sentido que... Encontrar a casa. Então, a resposta da 3 é alternativa C. Questão 4. Leia o texto abaixo. Eu não estou com medo. Então, por que não vem? Só se você emprestar seu boné. Feito. 4, né? O menino queria o boné fechado por quê? Estava com medo e queria tapar os olhos, né, gente? Então, a resposta da 4 é a alternativa B. Questão 5. Leia o texto abaixo. O telefonema. Um homem telefona para a agência de viagem. Por favor. Quanto tempo leva o avião para a Lisboa? Um minuto. Obrigado, desligou. Então, 5, né? Esse texto é engraçado porque um homem achou que a viagem durava um minuto. Então, a resposta da 5 é a alternativa A. Questão 6. No trecho, por favor. Quanto tempo leva um avião para a Lisboa? O travessão foi usado para introduzir a fala de um personagem, né? Então, a resposta da questão 6 é a alternativa D. Leia o texto abaixo. A menina Cecília. O assunto desse texto é a infância de Cecília Meireles. Então, a resposta vai ser a B. 8. Nesse texto, o trecho que apresenta uma expressão que indica lugar é... Ela via as figuras e imaginava que de dentro do livro saia uma voz. Então, a resposta da questão 8 é a alternativa D. Questão 9. Esse texto tem como objetivo informar o leitor, né, gente? Então, a resposta da questão 9 é a alternativa C. 10. Nesse texto, o trecho que expressa uma opinião é... Não é nada mais divertido. Então, a resposta é a alternativa A da questão 10. Questão 11. De acordo com esse texto, a mãe vestia as crianças com as melhores roupas. Então, a resposta da questão 11 é a alternativa C. 12. Esse texto termina quando... O time do elefante ganha o jogo, né? Aqui no futebol de bichos do texto aí, né? Então, a resposta da 12 é a alternativa D. 13. Nesse texto, no trecho, eu também tenho o direito de entrar nesse jogo? O travessão foi utilizado para marcar a fala do personagem, né? Então, a resposta da 13 é a alternativa A. 14. Nesse texto, o trecho. Sempre que o leão agarrava uma bola, tinha de arranjar outra, porque o couro ficava em tiras. Indica que o leão rasgava a bola. Então, a resposta da 14 é a alternativa D. 15, né? Tem que ler o texto, como é feita a pasta de dentes. No trecho, que serve para fortalecê-los. A palavra destacada pode ser substituída por... Dentes, né, gente? Então, a resposta da 15 vai ser a alternativa C, dentes. 16. Esse texto serve para informar os leitores. Então, a resposta da 16 é a alternativa D. 17. O humor desse texto está no fato de... O Joãozinho dá uma resposta diferente da esperada. Então, a resposta vai ser da 17 e a alternativa C. 18. No trecho, um cachorro desabitado. A palavra destacada indica que o cachorro estava sem pulgas, né, gente? Então, a resposta vai ser a alternativa B, da 18. 19. De acordo com esse texto, as pulgas foram para o meio da rua, porque precisavam fugir da fumaça e do veneno. Leio o trecho abaixo, né? Não tem muito do que a gente... Para a gente ler, né? 20. O que aconteceu no final dessa história? O cabelo do menino furou a boia, né? Na verdade, o cabelo do Cebolinha furou a bola e da turma da Mônica. Então, a resposta da 20 é a alternativa B. 21. Então, formiga sabe diferenciar a árvore onde vive das outras? Então, na 21, nesse texto, o trecho que dá uma ideia de lugar é... Dos caules e tronco das árvores. A resposta da 21 é a alternativa B. 22. No trecho da espécie, Pseudomers triplarinux. A expressão e destaque dica uma linguagem própria do cientista, né, gente? É um nome científico isso daí. Então, tem que ser o próprio do cientista, né? Então, a resposta é C, da 22. Então, gente, chegamos ao final de correção, né? De avaliação diagnóstica, língua portuguesa, sexto ano, 2021, Minas Gerais. Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né, gente? Eu fiz esse vídeo mais rápido, porque se eu fosse ler tudo, ia ficar muito longo o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, garantiu seu 10 aí em língua portuguesa do sexto ano, da avaliação diagnóstica? Bora garantir também, né, de ciências da natureza, ciências humanas, matemática, porque vale nota, hein? Então, não deixe de conferir aí no playlist, ó. Tem todas as correções. Bora lá, gente. Bora conferir e se inscrever no canal. Bons estudos.